O jogo entre Moçambique e Tanzânia foi o momento mais alto da festa de inauguração do Estádio Nacional do Zimpeto. Foi uma espécie de retribuição dos tanzanianos que, em 2007, tiveram os mambas como padrinhos da inauguração do seu Estádio Nacional. O público moçambicano marcou presença em peso na festa de inauguração do estádio. Os mambas responderam também pela medida grande. Logo nos minutos iniciais, Miro, com este remate colocado, teve a possibilidade de fazer o primeiro golo da história do Estádio Nacional. Proeza que coube a Djerre, aos 17 minutos, a aproveitar da melhor maneira uma falha da defensiva tanzaniana. A festa rija no Estádio Nacional do Zimpeto. Depois do golo, Moçambique baixou de produção. A Tanzânia assumiu o controle do jogo, mas sem criar grandes problemas à baliza de Campango. Bem perto do intervalo, os mambas voltaram a dar nas vistas com este remate de longe de Jumice. Uma boa forma de fechar a primeira parte, mas ficava a ideia de que havia necessidade de mudar algo ao intervalo. Depois de obter aquele golo, os jogadores deviam ficar mais confiados e procurar o segundo golo, que era para tranquilizar. Mas não foi o que aconteceu. Agora vamos tentar conversar com os miúdos para ver se, pelo menos, mudam de atitude. O intervalo parece ter feito bem aos mambas que, cinco minutos depois do reitamento do jogo, fizeram o segundo golo, novamente por Djerre, num lance em que grande parte do mérito vai para Campira. Mais do que ter sido o primeiro jogador a marcar um golo no Estádio Nacional do Zimpeto, Djerre é até agora o único a cometer tal feito. Até ao fim, pouco se viu e Moçambique entrava assim a vencer no Estádio Nacional do Zimpeto.